Neste laboratório, as vacinas já chegaram. O preço de mercado gira em torno dos R$ 500. Mas a proteção é importante, ainda mais no momento em que a doença já provocou 30 óbitos em Mato Grosso do Sul. Em todo o ano passado, foram 24. Hoje, já são 49 mil casos de dengue no estado. Desses, quase 33 mil e 500 já foram confirmados. O responsável pelo laboratório afirma que a eficácia da vacina é excelente. É uma vacina extremamente segura, eficaz, com estudos bem robustos. São duas doses de aplicação. Faz-se uma dose, três meses depois a segunda e última dose. Ele acredita que a procura deve ser alta. A gente espera que sim, até porque Campo Grande, como no resto do país, nós vivemos hoje uma epidemia de dengue. A Q-Dengue é composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Ela é aprovada pela Anvisa e não é a única no mercado. A vacina é de um laboratório japonês. E um dos grandes diferenciais é que ela pode ser aplicada também em quem nunca teve contato com a doença. Ela é indicada para pessoas de 4 a 60 anos. Há ainda outras vantagens. É uma vacina que ela é extremamente... Ela quase não tem nenhum evento adverso, extremamente segura e eficaz. A doutora Ana Lúcia Lírio é a pesquisadora responsável pelos estudos da vacina em Mato Grosso do Sul. Ela explica que a eficácia da vacina durou um tempo próximo de 3 anos. O que nós verificamos nos estudos é que depois de 3 anos começou a ter uma queda no nível de anticorpos. E nós estamos em fase de teste ainda. Nós fizemos um reforço com 4 anos e meio e estamos acompanhando para ver como que vai permanecer a imunidade desses voluntários. Há ainda a possibilidade de expandir o público, à exceção dos imunossuprimidos. Se a pessoa faz quimioterapia, radioterapia, faz uso de drogas imunossupressoras ou tem uma dessas doenças, não podem tomar a vacina. Em relação a outras faixas etárias, acima de 60 anos, por exemplo, ela não foi testada. Então, por isso que ela não foi liberada. Então, após os testes, acima dessa idade, eles vão verificar se ela foi eficaz. E mais, hoje disponível apenas na rede particular, já há tratativas para ser aplicada pelo SUS. O Ministério da Saúde já está analisando, vendo a viabilidade de incluir no Programa Nacional de Imunização. Mas antes ele tem que verificar, conhecerão os grupos prioritários, se é viável financeiramente. Mas acreditamos que dentro de um ano ela deve estar sendo incluída.